Olá meus amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao canal Edson Leite EJL Tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo legal? Então maravilha! Não deixem de me seguir nas minhas redes sociais, estão logo aqui abaixo na descrição do vídeo Bom pessoal, no vídeo de hoje vamos ver os melhores momentos do Universo Nog 2018 realizado na Fafica Que foi demais gente este ano, muito obrigado pela presença de todos vocês Sem vocês este evento não ia existir, estou aqui hoje com essa camisa mais linda de todos os Nogs Maravilhosa, esse belo vinho Então pessoal, vamos deixar de conversa e vamos começar agora o vídeo com os melhores momentos do Universo Nog Então roda aí! I hate the way you make me feel I hate the fact that you are real I hate the way you get around The way you look, the way you sound I hate the way you make And I hate your guts for hatred's sake I hate you always do the same I hate every single thing you do I hate every single thing you do I hate you, I hate you, I hate you I hate you is what makes my day All of that is much none of the pressure I hate you, it's much no cure A CIDADE NO BRASIL 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 The End The End Withes The End The End The End Every Single Day Small Town Big dreams He's gotta get away She dreams of taking the world by the reins Oh, oh, angel Come, breathe the dawn, it's a brand new day Oh, oh, angel Let burn the passion that fires your soul Each lonely night I get through without you Because I need you to leave Each empty night I fight against the light That is my destiny I promise you too Can't wait to give me the thought on me I wish I should come I wish I should come I wish I should come I wish my kingdom I wish I could come I wish I could come É isso aí meus amigos, este foi mais um vídeo. Um vídeo do Universo Nog 2018, no próximo mês eu vou lançar mais um vídeo do Universo Nog, será do desfile cosplay pessoal, então não deixe de avaliar o vídeo, se inscrever no canal, muito obrigado, fique com Deus e até mais, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí